O projeto do Código de Processo Penal oficial, que existe um outro projeto preparado pelo Instituto dos Advogados Brasileiros, que eu presido, apresentado à Câmara pelo deputado Nino Teixeira, o habeas corpus, inicialmente, nesse projeto, vinha muito restringido a situações de um remédio exclusivamente para as hipóteses de prisão efetiva. Nem ameaça de prisão, nada de habeas corpus preventivo, só nas hipóteses de prisão. Percebe-se claramente que o propósito dos autores desse projeto, creio eu, por maioria de votação na comissão, queriam diminuir o volume de habeas corpus que chegam aos tribunais superiores. É bem evidente que todos os projetos de procedimentos que estão em curso nas casas legislativas, estão com uma veia de diminuir o serviço forense dos tribunais superiores. E ceifando o habeas corpus de sua histórica missão, conquistada pela cidadania, não é pela advocacia, mas pela cidadania, como um instrumento de rápida interrupção, de rápida intervenção de uma instância superior nas situações de nulidade, de abuso de poder, que não estão restritas às hipóteses de prisão. Ou seja, hipóteses em que há uma nulidade processual, algum cesseamento de defesa, alguma violação de produção de prova em favor do réu. São medidas que demandam uma atuação eficiente da defesa que remedie rapidamente essas situações. E o habeas corpus não se prestaria mais a isso. O projeto indica um recurso ordinário, que se denominará agravo, se vingar, para discutir ordinariamente, naquele ambiente de dificuldades, que a gente conhece da segunda instância e os tribunais superiores, processos que vão estar continuando a andar, porque se não se consegue um efeito expensivo no agravo, a coisa continua andando e os males podem se concretizar de uma forma que cause muito maior dano à cidadania. É preciso não esquecer que os procedimentos, as leis de procedimento, são leis de oposição do cidadão em face do poder estatal. A lei não é feita para agradar o poder judiciário ou para remediar os problemas do judiciário. O problema não é do paciente, mas sim do hospital. Aquele é um serviço como qualquer outro, que tem que atender à cidadania. Os tribunais resistem em crescer, como é a hipótese recente do STJ. Por quê? Porque é o Tribunal de Cidadania? Tem que crescer, tem que ser funcional, tem que atender aos interesses da cidadania. Então não é um tribunal de cidadania, não é possível que um tribunal se disponha a ter dez ministros para julgar cada matéria específica, para atender toda a população de um país com 200 milhões de habitantes. Então, ceifar o habeas corpus é um problema muito sério. O que aconteceu com o habeas corpus? No Senado, o projeto sofreu uma importante modificação, reestabelecendo toda a amplitude de incidência do habeas corpus. O que a gente está verificando e que preocupa muito gravemente hoje é certas decisões do Supremo e do STJ, das turmas do STJ, a dizer, não, isso não é matéria mais de habeas corpus, o habeas corpus deve se restringir às hipóteses de prisão. Quer dizer, contra a lei, contra a história do habeas corpus, contra a democracia, os tribunais estão cerceando, impedindo que o habeas corpus tenha a amplitude que sempre teve. Ou seja, diminuindo a incidência do habeas corpus por conta do volume forense. É lamentável, devo dizer, que os tribunais tenham se comportado dessa forma, contra o interesse da sociedade. Todos os requerimentos do Supremo Tribunal Federal hoje são feitos através de via eletrônica. Quer dizer, o advogado tem que ter um certificado digital, tem que conhecer todo o sistema de acesso ao processo no Supremo, que não é igual ao processo eletrônico de qualquer outro tribunal, aliás, não há uniformidade, o advogado tem que conhecer e se virar, em português bem claro, para aprender a manipular as ferramentas de informática de cada tribunal, o que é um absurdo. Mas essa é uma exigência que está sendo feita aos advogados. Se vocês querem aparecer aqui e pedir alguma coisa, façam por meio eletrônico. Agora, é evidente que não há possibilidade de 500 mil advogados nesse país estarem habilitados, conhecer o sistema e terem condições de exercitar no Supremo Tribunal Federal, ainda nesse momento, o exercício dessas exigências. É absolutamente louco. Eu, pessoalmente, tenho maior dificuldade, porque não é nada fácil você entrar no site do Supremo Tribunal Federal para o peticionamento eletrônico. Há uma série de passos, um passo a passo, lamentável. Não é só pegar a sua petição, escanear e mandar. Não. Há um passo a passo complicadíssimo. Muitas vezes o site dá uma trunca. Digo que é um exercício que demora pelo menos de meia hora, pelo menos meia hora, que você pode mandar uma petição por via eletrônica para o Supremo Tribunal Federal, se você não é extremamente habilitado a operar a ferramenta específica do Supremo Tribunal Federal. Hoje, acabaram certamente as petições de abrir as copas em causa própria. Porque, evidentemente, nos presídios não há como acessar o sistema. O advogado vai ter que... Um defensor que se dispõe a estar ou a ir a um presídio para poder atender, está habilitado, conheceu todas as estruturas de acesso a peticionamento. Sabendo-se que há uma deficiência estupenda em defensoria pública em todos os estados. Mesmo no Rio de Janeiro, onde há uma antiga instituição da defensoria pública, bastante completa, que não consegue atender a demanda dos serviços judiciais das populações carentes. Agora, imagina nos outros estados, hoje nem havia defensoria onde está se iniciando os serviços de defensoria, a defensoria pública da União. Enfim, uma grande dificuldade hoje para acesso ao Supremo Tribunal Federal. É inconcebível, sinceramente, é inconcebível que estejamos vivendo um momento de plena democracia no país com uma dificuldade absolutamente insuportável, inaceitável de acesso à justiça. Só quem está lá dentro não está vendo isso, o que acontece do lado de fora das cortes supremas do país. É lamentável, realmente é lamentável. É lamentável, muito importante. O que acontece do lado de fora das cortes supremas do país? É lamentável, muito importante. O que acontece do lado de fora das cortes supremas do país? Obrigado.